Bom dia! Mais um vídeo do nosso abril todo dia Ontem eu dormi com o cabelo molhado Eu cheguei, tomei banho e já fui direto pra cama Olha a situação dele Enfim, acordei e já vim aqui correndo editar o vídeo de hoje pra vocês Miguel ainda tá dormindo Agora são 10h20 da manhã Acho que ele tá cansadinho mesmo E hoje eu acho que a gente vai lá cortar o cabelo do Miguel Aí o Osmar falou assim Ai, tem que deixar ele assim Com o corte tigelinha, né? Que ele fala Porque ele fala que a mãe dele colocava uma tigela na cabeça dele E cortava o cabelo Eu não sei se isso é verdade E no vlog de ontem eu terminei falando pra vocês Que eu tinha recebido um e-mail Tá alimentando mais ainda nosso sonho Se a gente não sonhar Quem que vai sonhar pela gente? E hoje é sábado Osmar foi trabalhar hoje de manhã E hoje eu não vou ver a Ju A Ju tá indo pra Miami hoje Mas amanhã ela já volta Imagina o dia da despedida mesmo Olha quem acordou E aí eu vou fazer uma chapinha rapidinho Você vai cortar o cabelo hoje? Já eu mostro pra vocês o e-mail da corretora que mandou as casas Pra vocês me ajudar a escolher qual casa vai ser a primeira Pra gente ver Tô animada, tô animada Eu tava lendo aqui a bíblia Aí o Miguel falou que queria ler também O Miguel pediu pra eu pegar a câmera pra mostrar pra vocês o trem dele Senta com a perninha de índio Eu sei que... Olha esse aqui Meu Deus Uau Uau Esse aqui é lindo Tchuuu 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 Montei o trilho pro Miguel Tchuuu 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 Olha quem eu encontrei Tchuuu 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 Que calor hoje Qual o nome desse lugar, amor? Tchuuu Tchuuu E aí é assim ó Um prato desse é R$3,99? É, de segunda a sexta Aí de fim de semana? Aí de fim de semana? Is a torta do 15,99 Is a torta do 15,99 Aí vem arroz, feijão, pão e frango Tem que cortar a carne por aí? É, cortar a carne não importa Comer Tem que pegar daqui Tchuuu 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 Gente, acabamos de chegar aqui no salão Olha isso Ele dormiu Vindo pra cá Osmar acabou de entrar ali pra ver se eles conseguem cortar ainda E é um salão só pra criança Conseguiu perguntar? Que foi? Tem horário? A gente nunca veio em um salão assim, próprio Pra cortar o cabelo de criança mesmo Pelo menos aonde a gente morava Não tinha, não sei Mas eu sei que tem no Brasil Lógico que tem Tá começando a esquentar e ele começa a coçar aqui atrás Nossa, tá muito grande pra ver E aí eu falei, por que você não quer cortar, Miguel? Aí ele, porque eu tenho medo Não precisa ter medo Acho que vai ser legal a experiência pra ele, né? Ver o cabeleireiro com uma outra visão, né? Vamos ver Entramos aqui no salão Porque olha isso Tem uma parede enorme Mas aqui lá do escritório Olha ali, olha quanta foto de crianças que cortam aqui Aí tem uma salinha de espera aqui Olha quem chegou aqui Fala oi, Olivia Lelê, você vai ter que fazer a trança comigo, Lelê Ai, ali é o salão, olha Agora eu quero ver ele sair daqui pra ir lá cortar A Olivia tá fazendo a mão Gente, o Miguel não quis ir no carro Olha o tanto de cabelo que ela tá tirando dele Olha a carinha dele Olha a carinha dele, não dói nada, já viu? 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 Amor, é pra ficar com esse cabelão Filho Olha aqui um pouquinho assim Aí, assim Olha aí Ué, quanto cabelo! Ué? Quanto cabelo! Você quer ir no carro, Miguel? No carro, mano Com o papai então? Gente, como ele já mudou assim, amor Calma, calma, calma Parece aquele negocinho seu de espirrar água que você espirrava no papai, lembra? Você lembra que a vovó ensinou você a espirrar? Na florzinha? Você é muito corajoso! Tchau E aí? Gostou? Ficou bonito? Ficou bonito? Gostou? Ela vai tirar os cabelos? Vai tirar os cabelos, né? Meu Deus, como ele ficou diferente! Aí, amor! Sim, então olha isso! Miguel! Ah, filho! Olha pra mamãe! Deixa eu ver? Meu Deus, ficou com cara de homenzinho! Olha, passando a mão no cabelo! Gente, tô estranhando demais! A menina, corta aí o menino! Todo mundo corta o cabelo! Eu também! Olha aqui pra todo mundo te ver! Manda um beijo pra todo mundo! Você tá lindão? Tô estranhando! Ele ficou com cara de homenzinho! Então, coloca aqui... E não adiantou de nada! Ter aviãozinho, ter trem, ter... Não, não, não... A gente acabou de acordar e a gente foi pra salinha que tinha um monte de trenzinho! E aí ele queria ficar brincando mais um pouco e ela já logo chamou ele, que tava no horário dele! Agora a gente parou aqui no mercado, o Osmar vai ali rapidinho... E aí eu vou mostrar pra vocês as casas que a corretora mandou pra mim no e-mail! Vocês lembram que eu falei no vídeo passado que eu tinha mandado um e-mail pra corretora falando que a gente queria visitar casas? E ela me respondeu e ela mandou 18 opções de casas! Eu tava aqui contando agora! Se eu puder escolher pelo menos 5 pra vocês ir visitarem e ver como que é... Iai! Ai! Eu vou mostrar pra vocês algumas, aí vocês me ajudam a escolher. O nome da corretora que eu tô falando é essa daqui, ó. Andréa Pointon. E aí ela mandou aqui, ó. Várias opções. Tem essa daqui, ó. Olha. É muito grande. Essa daqui tem 3 quartos. Olha essa que linda! Gente, uma casa mais linda que a outra. Ai, a cozinha toda branquinha. Que sonho. Comenta aqui embaixo qual casa vocês acham que a gente tem que visitar primeiro. Ó, casa número 1. Casa número 2. Casa número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Essa tá linda demais. Número 7. Número 8. Número 9. Gente, essa daqui parece de filme. E a número 10. É a primeira que eu mostrei. Ai, gente! Sabe quando você sabe que é distante, mas... Você acredita que um dia você vai ter? Nosso sonho que não saiu nem dos planos ainda. Vocês vão acompanhar tudo. Comenta aqui qual casa que a gente vai visitar primeiro. Vou mandar e-mail pra ela. Ver se ela tem pra essa semana, se não pra semana que vem. E vocês ficaram super empolgadas comigo. Me desejaram muitas coisas boas e pediram sim pra me mostrar. E eu leio as mensagens de vocês e vejo o quanto vocês ficam felizes em ver a gente sonhando. E vocês sonham muito mais do que eu. E isso é incrível demais, sabe? Essa troca de positividade. Eu acho que é isso que me fortalece muito mais aqui, sabe? Eu poder abrir meu coração pra vocês. Eu sou muito grata a vocês, de verdade. E é isso. Agora eu não sei se eu vou lá no mercado ver se eles já estão vindo. Agora a gente tá indo pra casa. Amor, você já escolheu uma casa? Qual? Primeira. A primeira. O Osmar gostou da primeira. O Osmar gostou dessa daqui, ó. A primeira. Essa é bonita. Essa daqui que eu mais gostei. Eu até coloquei um coraçãozinho que ela pediu pra gente marcar com coração. As que a gente gostar. Ai, meu Deus. E tudo assim. Que sonho, né, amor? É, e ela... Ela é muito atenciosa. É, e ela foi assim, ela foi fazendo um monte de perguntas pra nós. Aí nós respondemos as perguntas. Daí ela selecionou. Todas tem três quartos. É. Porque pra gente tá ótimo três quartos. Eu acho que mais que isso, não. É só se a gente tiver mais dois, três filhos. Ah. É que aqui, o que acontece, é o que ela me falou e que muita gente fala. Aqui a facilidade de você trocar de uma casa pra outra, mesmo financiada, é muito fácil. E ela vai tirar essas dúvidas da nossa. Comenta aqui embaixo quais dúvidas vocês têm também, que eu vou tentar anotar pra poder perguntar pra ela quando a gente for. E eu estou muito ansioso pra ir conhecer a cidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então o papai ficando cheio de cabelo, que eu tô me coçando igual um... Tô parecendo que eu tô cheio de pulga. E a Lele tá indo lá pra casa. Então no vídeo de amanhã, vocês vão ver eu e ela fazendo... Eu e ela fazendo tranças, amor. Trança? É. As meninas querem aprender a fazer aquela trança que eu faço. Daí eu vou ensinar a Lele a fazer. Vou convencer a Lele a deixar eu gravar. Vocês têm que pedir pra ela fazer um bolo, uma torta, uma carne assada. Não, e aí a Lele vai fazer. Então é isso, um beijo e até amanhã.